Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês que mais um usinho é nosso, tá? Isso aqui é uma visita térmica aqui, né? Pra ver como tá a instalação, tá? Esse usinho tem mais ou menos 2, 3 meses de funcionamento e a gente vai dar aqui uma vistoria, né? Ver como tá o inversor, como ele tá trabalhando, tá? Mas o monitoramento é a moto, é engraçado, tá? Tudo ok. Lembrando pra você que vende, se tem uma foto de vontade, pra você que vai adquirir o sistema, o pós-venda é fundamental. Bom, essa usina, ela possui dois inversores, então um de 4 e um de 10 kW, aqui a gente tem 3 string boxes, vem lá de cima, né? A ligação dos painéis solares, tá? Através do cadernamento ali, né? Passa aqui pelas string boxes, né? O string box vai aqui pro inversor de 4 kW, tá? Sendo 2 MPPTs, né? E aqui, inversor de 10 com 3 MPPTs. No total, o sistema possui 20,24 kW de potência, tá? Com 44 módulos e 460 WP da AE Solar, tá?